O Atlético estará sob novo comando em 2023. Atualmente com 49 anos, Paulo Turra irá trabalhar pela primeira vez como técnico principal de uma equipe após desempenhar a função de auxiliar de Luiz Felipe Scolari, que deixou à beira do gramado para ocupar o cargo de diretor técnico do Furacão na próxima temporada. É a maior oportunidade da minha carreira por se tratar do Atlético com toda a história que tem, de títulos, performance e pela estrutura. Eu me sinto grato por ter essa confiança do clube, por ter a confiança do nosso torcedor. Todos estão me dando essa oportunidade, destacou Turra, em entrevista ao site oficial do Atlético. Apesar de ser novato na função, o jovem treinador tem bem claras as ideias para o time no próximo ano. Diante da manutenção da base do elenco de um ano para o outro, Turra já sabe como poderá escalar a equipe. Ciente da capacidade dos jogadores que tem à disposição, o comandante explicou seu planejamento. A minha ideia de jogo é ter uma equipe muito intensa. Temos jogadores com essas características. Minha ideia é ter o controle do jogo. E esse controle pode ser tanto com uma equipe com mais posse de bola ou se optarmos por uma equipe mais vertical. Mas a intensidade vai ser muito forte por parte da nossa equipe. O nosso torcedor pode ter certeza disso, detalhou. Na comissão técnica, Turra contará com o apoio de Carlos Pracidelli e Wesley Carvalho, que também trabalhavam ao lado de Felipão. Somos todos um time. Fazemos parte de uma mesma equipe. E todos têm a sua importância, cada um dentro da sua área. Então, se cada um se preocupar em fazer seu trabalho com excelência, pode ter certeza de que a vitória em uma partida de futebol se torna mais possível, completou.